Fala galera do mal, diga Leroy, galera mais um vídeo aqui, o penúltimo episódio da nossa série de Alex Kidd, nós vamos erar na fé em Deus, porque eu já estou cansado de tomar Game Over nesse game, galera um aviso aí, o vídeo tem índice na descrição, beleza, e é separado em capítulos, usem o índice, abre a descrição, use o índice para facilitar a visualização, fica mais interessante. Beleza, e quem quiser conferir o nosso gameplay completo, o link está, oh vacilei, estou falando aqui de atenção, o link está nos comentários fixados e na descrição do vídeo, tem o gameplay completo aí, começo ao fim de Alex Kidd, confira aí o sofrimento de Leroy, Leroyzinho, o rei do Game Over, vamos lá, vamos dar um soco nesse moceguinho aqui, vamos pegar os dinheiros, nunca mais eu andei de aviãozinho, você sabe que Leroy fica feliz quando é a fase do avião, aviãozinho, a fase do aviãozinho é legal demais, vai voando, pegando um monte de dinheirinho, tranquilo, suave, é mais rápido, os bichos não te pegam, esse bicho aqui, olha como ele está, eu vou cair, tem que matar ele imediatamente, está me cheirando a morte, opa, quase, no limite papai, já bem que meus reflexos do Leroyzinho estão em dia, aonde, ó, veio bruxa, não sei no último, acho que veio bruxa, sempre alterna galera, quando vem bruxa, o próximo é coisa boa, ou é poder, ou é vida, é assim que funciona a parada, vou até usar logo, porque ele só dura uma fase do poder, então não tem sentido tu guardar, tu desguardar para outra fase, né, vamos logo usar essa parada, Leroyzinho já usou o poder, ó, aí com o poder é show de bola, aí sai matando é todo mundo, é os morceguinho, né, os bichos tudo, opa, poxa, vacilei, meu irmão, que isso, pô, perdi meu poder, pô, fico muito puto, quando eu morro, perco meu poder, fico puto, mas é a vida, né, o bicho está ali, ô idiota, tô 250 para comprar um aviãozinho, é 200, nem perdi o dinheiro ali, mas vou tentar passar logo isso aqui, né, só tô com uma vida, pô, tô afim de tomar game over e repetir não, opa, opa, boa, boa pai, boa, boa moleque, matei no ar, toquei no ar, pensei que eu ia morrer, pensei que não ia dar tempo, caralho, fiquei nervoso agora, agora, troquei no bicho no ar, pensei que ia dar tempo, pensei que Leroyzinho ia dançar mais uma vez, ó esse bicho andar rápido, tem que pular e ser rápido aqui, ó o peixe, opa, quase, quase, meu Deus, volta, deixa o dragão passar, eu pulo, passa dragão, ainda peguei o dinheiro, tirei onda, toma, lá vem o peixe, dragãozinho, volta, opa, vem dragãozinho, esse eu tenho que matar, não dava, era só eu pular por cima dele também, né, opa, passamos galera, uhul, passamos de fase maluco, é Leroyzinho, é Leroyzinho, eu tô com uma vida só, o game over está próximo, ô moleque, a fase do aviãozinho, ó, olha que delícia, ó, ó, olha Leroyzinho, no aviãozinho, meu Deus, é muito bonitinho esse aviãozinho, Leroyzinho fica muito feliz quando é um aviãozinho, oh meu Deus, e tomei um game over, oh bicho burro, uma volta de aviãozinho, essa aqui tu não precisa nem comprar, é fase de aviãozinho mesmo, vamos lá aviãozinho, passeando Leroyzinho no aviãozinho, lá 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 lá, ô moleque, isso aqui é filé demais, aí se tu cair, tu tem que ir fase da água, cara, é malzão, ah não, velho, vacilei, ah, eu vou morrer, eu vou morrer três vezes aí, ah não, ó, volta de aviãozinho, porque precisa de voltar sem aviãozinho, se voltar sem aviãozinho é morrer, só quero se for de aviãozinho, ô meu Deus, morri de novo, lá vai nóis, ah, morri quantas vezes nesse vídeo aqui, bem, umas três ou quatro, só agora, né pai, opa, passei moleque, morri duas vezes ali, eu vou matar esses dragão, porque se eu tocar neles, eu perco meu aviãozinho, eu morro, na verdade eu morro, né, essa fase aqui tu não cai e vai pra água nessa fase é de aviãozinho, só vai se for de aviãozinho, tomei um game over, bora lá de novo, já praticamos, agora nós vamos fazer com perfeição agora, eu acho, boa, aí deixa a plantinha baixar e a gente vai, ó, 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 boa, alemãozinho, matar os dragãozinhos pra gente passar, galera, tem muito bicho na tela, fica complicado, bora lá, estamos proibredindo bem, não pode bater em nada, bater o dragão, matar tudo pra passar no safe aqui, opa, 1, 3 e ele pedala, ó, 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 vem no pedal, hahaha, olha o gráfico clássico? É uma saudade do Master System, olha, olha, olha. Vou no remake mesmo, que eu tô acostumado, eu vou morrer se eu for nesse outro gráfico. Opa, opa, vai pra lá dragão. Pronto, passamos, passamos no safe papai. Uhul, mais uma fasezinha. O próximo boss é o parple, né? E ele tem um, ele tem a sequência de pedra, papel e tesouro e depois ele fica doido e quer apelar. Ah, é o rei de Nibana. Como é bom ver você, Alex. Majestade, preciso confessar que eu não esperava uma visita tão rápida. Ó as orelhas do rei também, ó. Igualzinho a dele. Mas vamos falar do que nos preocupa. Não há tempo a perder. Felizmente, a coroa ainda está escondida no lago profundo. Para ganhar acesso à caverna onde repousa a coroa, é preciso inserir dois medalhões sagrados nos encaixes do portão que bloqueia a entrada. Quando entrar, use a tabuleta que lhe dei para dar se falar o enigma final. O medalhão que no horário me deu pode? Isso mesmo, olha. Você tem a posse do medalhão do sol. Infelizmente, a Zé Dianca roubou o amuleto da lua. Os corpos falados estão se preparando para encontrar. O seu devido é eu pegar o amuleto da lua para recuperar o coroa de Radaxa. A gente já tem um amuleto, eu preciso pegar o amuleto da lua agora, para a gente zerar o jogo. Essa pedrinha tem a sequência final do game, galera. Eu só me lembro disso. Tem uma sequência das pedrinhas que tu tem que bater e é nessa ordem aí. É peixe, os tracinhos, sol, tracinho, tracinho, estrela, sol, lua, lua e o peixe. E coroa, eu acho. É isso aí. Eu acho que dá para ver de novo. Bora lá. Fala, orelhudo. Agora que o bicho pega. Estava muito facinho para ser verdade. Eu estou sem dinheiro. Oh, tristeza. Podia comprar uma motinha ou comprar um poder. Agilizava bastante. Vou ter que ir na raça aqui. Bora, moleque. É nóis. Eu acho que aqui já é a fase do boss, galera. É a segunda fase do... 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 do Paffling. É igual aos outros boys. Ele vem apelão agora. Vou ganhar dele no Yankenpon e ele quer te matar. Toma. Dinheiros, 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 dinheiros. Peguei muitos de Deus. Pule intenso aqui. Pule intenso, pai. Esse caranguejo vai me pegar. Quase. Outro pulo escroto. Pule, pai. Meu Deus. Toma essa. Ixi, rapaz. Vai cair as pilhas do controle. Não, não cai agora não. Segura aí, controle. Vou trocar a pilha agora não. Vai na fé. Moleque. Só pulinho doido aqui, viu? Pelo amor de Deus. Toma, toma. Ixi, esse aqui tem um poder. Será que é poder ou bruxa agora? Eu me esqueci o que veio no último. Acho que veio poder. Acho que é bruxa agora. Bora testar esse bagulho. Esse bagulho. Opa, pai. Lindo. Lindo moleque. Vou usar aí logo. Pra facilitar aqui o bagulho. Pro boys é bom ter poder, viu galera. É bom chegar de poder lá. Se tu morrer, tu perde. Tu volta sem nada. Toma. E o boy sem poder, meu amigo. A choquinha sem poder. Eu vou te dizer. Tu tem que ter peito. Porque ela é dura, meu irmão. Se tu chegar sem poder, não. O boy mais difícil do jogo até agora. Mata esse sapo aqui de longe. Agora é vida ou é bruxa? Mas é bruxa. Chegamos no boys, galera. Uhul! A sequência dele é bem facinho. Por quê? Porque repete. Então é pedra. É pedra e tesoura. Pedra e tesoura. Seu plano é não me deixar em paz? Digo que desta vez não pisei em nenhuma das suas flores. E quanto ao resto das flores? Deixa eu olhar de novo a sequência, galera. Eu acho que é pedra e tesoura. É pedra e tesoura. E quanto ao resto das flores do mundo? Não posso tolerar o mundo onde as pessoas esmagam as flores sorrindo. Vou lhe dar a punição que você merece. Prepare-se. Mas antes, a melhor de três. Pedra e papel e tesoura. Bora lá, Leroyzinho. Olha o sobranceludo. Aparente do Leroyzinho esse bicho aí. Pedra. Isso aí repete toda vez. Se fizer dez vezes vai ser a mesma sequência. Agora tesoura eu vou ganhar dele. Aí ele vira bicho e fica doido. Ele pula na tela. Vem raiva. Vem nuvem. Tudo te mata. Pó. Tesoura, papai. Leroyzinho ganhou do sobrancelhudo. Bora, irmão. É o fim. Não aguento mais você. Tome essa. Cuidável, bicho. Ai, que vacilo, irmão. Eu perdi e volto sem poder, Malu. Ah, não. Tem poder no final para te pegar, ó. Boa, garotinho. Ah, é bruxa. É bruxa. Não, eu vou morrer que o próximo é poder. Mais fácil. Eu fazer o boss com poder. Opa. Ainda bem que eu volto aqui na boquinha da garrafa, hein. Show. Vida. Vou morrer de novo porque eu quero poder, pô. Eu não quero vida. E eu vou ter que ir com uma chance só para matar esse urno. Êh, moleque. Me cheira game over. Me cheira. Eu estou sentindo o cheirinho de game over, Leroy. Diga, Leroy. Eu fiquei nervosão quando veio a chuva. Ah, que isso, velho. Que isso. Eu fiquei nervoso de novo. Cheiro de game over. Eu sabia, pô. Sabia. Sabia que era game over. Não tem dinheiro para comprar nada. Vamos na fé. E na raça. Agora eu vou dar uma ruchada porque não adianta eu pegar os dinheiros. Porque não vai dar para eu voltar para comprar, né. Só para a próxima fase. Boa. Na habilidade. Na habilidade. Aqui eu vou ter que dar um soco para esse piso aqui debaixo. E eu vou pegar dinheiro, né. Vamos ver. Na hora serve para alguma coisa. Toma. Toma. Opa. Quase. Toma, sapão. Olha, moleque. Ah, moleque. Cara, eu melhorei nesse jogo. Na moral. Porque eu sofri no começo. Mas também essa fase eu acho que é mais fácil, né. Sei lá. Toma. Aí eu tenho que matar esse bicho. Agora é poder, eu tenho certeza. Poxa, bicho. Não acredito que eu fiz isso. E o pior é que eu acho que o próximo não é poder, velho. Agora... Não, eu acho que é poder de novo porque eu morri. Eu acho que é bruxa. Se você é bruxa eu estou lascado aqui, né. Porque aqui não tem como eu fugir dela. É. Me lasquei. Agora vida. Agora é o próximo poder. Eu não sei nem se compensa se eu tomo logo o Game Over e volto porque... Sinceramente. Agora é vida, ó. Ai, moleque. O que eu estou dizendo? Vida. O próximo é poder. Aí tem um lá no final que é poder. Meu Deus. Facilei. Pô, era duas vidas, moleque. Pra matar o boyzinho. Duas chances. Mas o animal tinha que fazer besteira, né. Eita, tomei Game Over. Mais um na coleção. Leiroizinho. O rei do Game Over. E o pior é que eu não venho agora a sequência aí. Que foi o vida. Aí poder. Poder. Eu acho que o próximo é poder. E eu preciso de poder pra matar o bicho. Porque eu não vou matar sem poder não. Porque eu não sou... É um roleplay. Tu viu lá que ele pula. Ele solta chuva. Aí vem umas nuvens. E fica muito difícil. Morre. Infeliz. Vou pegar esse dinheiro aí. Eu jogo. Eu senti um delayzinho no soco, galera. Às vezes eu fico esperando o bicho. Ele não soca e eu morro. Houve várias vezes assim. Bora. Ficulinha apertar pra matar esse caranguejo. Porcaria, meu irmão. Ah, não. Tô ficando irritado. Bora, irmão. Bora. Isso. Esse sapão é mais fácil que ele pula. Ele fica parado, né? Ele pula, mas ele fica parado. Aquele bichinho fica andando. Tem um espaço muito pequeno pra pular. Toma. Deixa ele ir pro lado de lá. Se tiver do lado de lá eu pulo. Porque não é morte. Toma. Aqui eu tenho quase certeza que é poder agora. Poxa, meu irmão. De novo eu fiz besteira, cara. Eu não vou pegar esse poder mais. Eu vou deixar só pro final. Pior que eu não sei se é poder o do último. Então eu vou ter que pegar. É bruxa. Puta, meu Deus. Deu o segundo game over. Terceiro, né? Um, dois, três. Leroyzinho, o rei do game over. Vamos sofrer mais, galera. Vamos sofrer mais no Alex Kidd. Tá pouco. Oi, joguinho do cão, meu irmão. Tu é doido. Ah, foi três game over, né? Tá bonito, tá bonito. Boa. Essa parte aqui tomou com açúcar, né? Eu ainda pego esse dinheiro aqui. Não sei pra quê que eu tô pra dar game over depois. Aí peguei vários dinheirinhos. Porra, eu fui na louca ali atrás do bicho. Só esperar. A pressa aqui, meu irmão. Não te atrapalha. Tem que ter paciência. Bora, moleque. Tchau, chapão. Mais um. Mais um pulinho apertado, né? Os pulinhos são todos escrotos aqui. Pior que agora é vida, o próximo é poder. Mas aí vai ser beleza que eu fico com quatro vidas. Só que toda vez que eu pego essa interrogação eu morro. Ela é difícil. Tá bem no meio aí. É complicado de pegar. Porra! Não acredito! É poder, cara. Ele era poder. É o que eu queria. E eu tenho que quebrar ela porque eu não sei o que vem no final. Eu preciso do poder de matar o boss. Não adianta. Eu cheguei lá sem poder, cara. Ele é um saco aquele boss. Eu sou burro. Pera que ele sofre daqui. É bruxa. Ah não, velho. Aí agora vida, o próximo é poder. Boa! Então eu vou abrir esse. Vou pegar a vida. E o próximo é poder. A sequência é bruxa, vida e poder. Pronto, peguei a vida. Boa! Agora é bruxa, vida e poder. Paciência, paciência. Vamos fechar. Caramba! Eu pensei que não vi o buraco, velho. Eu não vi o buraco. Eu não vi o buraco. Ai, 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 ai. Meu Deus. Pô, eu estraguei minha vida. Só tenho uma chance para matar o boy. Agora é poder, pô. Eu vou nem abrir. Só com morte aí. Facilita muito, mas... Vou pular esse bicho. Deixa ele aí. É pronta. Cai, sábado. Tem uma chance só para matar o boy. Ai, 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 ai. Meu Deus. Deve abrir a lojinha, né? No meio do coisa. Porque... Só abre a lojinha no começo. Tu não tem o dinheiro. Tu te lascou. Chegamos no infeliz de novo. Ai, moleque. Morrendo esse sapo aqui. Eu ia entrar em combustão espontânea. De tanto ódio tu ia ficar. Poder, moleque. Poder, poder, poder. Ausei. Vambora. É pedra e tesoura. É, bora, bora. Pedra e tesoura. O chefe do sobrancelhão. Parente de Leroy. Diga Leroy. Diga Leroy. Pedra. Boa. Pedra e tesoura. Tu ganhou dele, galera. Pronto. Agora tesoura, bora. E ele tem mão de papel, né? Cabeça de papel. Outra cabeça de tesoura. E outra cabeça de pedra. Boa. Aí ele vai ficar doido, moleque. Bora. Agora eu te agarro, ladrão. Agora eu te agarro, ladrão. Olha aí. Quase que eu me lasco. Uh! Putz, cara. Não acredito. Tava quase matando ele. Ah, não, velho. E agora a sequência é bruxa e bruxa e vida. Só tem duas coisinhas. Eu vou ter que... Porra, que vacilo, moleque. Eu vou ter que pegar a bruxa, a vida e o último é poder. Que vacilo, moleque. Opa. Cara, é o quarto de mioza que eu tomo desse bicho, cara. Pelo amor de Deus. Ah! Não, velho. Não acredito que eu fiz isso. Ai, ai, ai. Pô, velho. Esses pulinhos aqui é a pior parte, cara. Tu é doido. Bora, meu Deus. Bora, bora. Toma. Toma. É bruxa. Não, é poder. Uh! Vai pra lá, escorpião. Vai, vai, vai. Eu preciso pegar esse poder. Boa. Agora, papai. Agora ficou poder. Vingança de levoizinho. Ah, é a vingança de levoizinho. Toma. Ô, idiota. Quebrei pra vir pelo caminho mais difícil. Bicho burro. Ô, bicho burro. Olha. 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 Consegui. Consegui. Opa, quase. Toma. Agora aí. Esse aí é bruxa, maluco. Se veio poder, é bruxa, vida e poder. É, é bruxa. Bora lá. Pedra e tesoura. Tem duas chances, pelo menos, né? Pedra. Ah, agora acho que vai. Vamos lá. Pedra. Pá, pá. Pedra. Yan, Ken, Pon. Até gravar essa aqui, eu tomando os Game Over. Pedra. Agora tesoura. Tesoura, tesoura. Pá, pá. Yan, Ken, Pon. Boa. Tá vendo? Sempre repete, né? Agora deu pra ver bem que eu tomei quatro Game Over. Eu também não tiro nele. Ai, 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 ai. Cara, eu fico muito nervoso. Sério. Quando chega nesse boss. Vai repetir essa coisa bem um tempão de novo, né? É possível. Pô, meu Deus, é bruxa. Me larga, diabo. Como é que eu mato esse bicho agora, irmão? Me diz. No soco. No soco. Tu é louco. É muito difícil. Veio bruxa, vida e poder. É. Vamos lá. Mais uma tentativa. Vou tentar ruxar um pouquinho a fase, galera. Eu tô cansado dessa fase. É, mas eu vou morrer. Eu vou morrer mais uma vez. Pra eu suicidar agora. E vou... E vou... Voltar com três vidas. Vou chegar com três vidas no boss. Eu tenho três chances. Porque se não, vou ficar morrendo feito besta. Bora. Agora é sério. Agora é sério. Agora o Leroyzinho vem. Só o ódio no coração. Isso, garotinho. Pula aqui. Bora. Vou pegar dinheiro. Eu não vou pegar nada. Porque eu tô puto. Eu estou puto. Quase que eu morro. Bora, misé. Até esse bicho que eu tenho dinheiro aqui eu vou pegar. Eu digo que eu não vou pegar, mas eu pego um saquinho de dinheiro. Só procurando a morte. Ô, meu Deus. Ele não socou, cara. De novo isso, bicho. Eu fico muito puto quando isso acontece. Pelo amor de Deus. Putz. Ah, não. Ah, não sei se dá logo. Ô, sofrimento, irmão. Tu é doido. Ô, sofrimento, papai. Bora lá. Bora lá. Uma hora a gente consegue. Agora eu consigo esse bagulho. E eu vou morrendo. Eu vou ficando com pressa. Enquanto tu joga isso aqui com pressa. Pode ver que tu vai te lascar. Eu vou pegar esse bagulho. Não vou pegar não. Saco cheio. Bora. Vem, miserável. Vem, caranguejo. Vem, caranguejo. Toma. No meio do teu... Com a força, caranguejo. Sem vergonha. Ah. Me pegou, moleque. Não vou porque tem uma vida pra eu pegar, né? Próximo bagulhinho é vida. Próximo é a interrogação. Aí é vida. Depois poderzinho. Aí Leroyzinho chega no chefe com três vidas. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Pais, e são só esses punhos. Essa interrogação praticamente acaba a fase. E eu tô morrendo. Feito idiota. Veio logo o poder, né irmão? Melhor. E aí a gente acaba logo a fase. Facilita demais. Assim que pode pegar até os dinheirinhos. Isso. Eu pulo. Aí eu não vou nem cair. Deixa esse dinheiro aí. Vou esperar o caranguejo pra lá. Bicho, toda vez eu chamo esse bicho caranguejo. Mas na verdade é um escorpião, né? Não tem problema. Oh, mira boa. Aí provavelmente agora é bruxa, né? Vamos lá seu Yankepon de novo. Yankepon. Pedra e tesoura. É que eu falo mais contigo não, sobrancelhudo. Bora. Yankepon. Pedra. Pedra. Boa Leroy. Agora tesoura. Oxe, tesoura. Yankepon. 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 Ganhei de novo. Isso, meu garoto. Tá velho pulando. Fecha atenção onde tá a nuvem. Meu Deus. Cara, eu não acredito que eu já toquei na nuvem. Meu Deus, eu sou muito burro. É bruxa. Puta merda. Sai fora, sai fora. Gente, lá vem o bicho doido. Agora fica difícil. Caramba, o bicho era muito difícil isso aí, cara. Rapaz. Vamos lá, bicho. Tá doido, irmão? Ô, joguinho. Que capetinha, viu? Galera, lembrando que eu vou deixar um índice, viu? O vídeo vai ficar meio lompo porque eu morri demais. Mas eu vou deixar um índice na descrição. Inclusive até com os game over. A galera ri aí um pouquinho da minha cara aqui. E abestado. Agora é vida, né, meu irmão? Poxa, cara. De novo eu morri, meu Deus. Eu pensei que era vida, viu? O poder. Esse poder é um índice. Me ajuda pra cacete aqui nessa fase, meu irmão. E é difícil pegar esse terror. Toda vez que eu pego eu morro. Pera aí. Bruxa. Agora eu me lasquei. Agora eu me lasquei. Agora eu me lasquei. Porque bruxa ainda não tem como eu fugir dela aqui. Pô, vem poder. É, era bruxa. Agora é vida. Boa. Praticamente não adianta de nada, né? Porque... Ó, o botãozinho travando. Demorou a socar. Quase. Sofou em cima da hora. Praticamente não adianta de nada, porque eu tenho que... Só dá pra matar o bicho com poder, cara. Matar ele sem o poder, na hora que ele tá pulando, tu tem que socar ele. É difícil. Tem que fugir do raiozinho da nuvem. É tenso demais, meu irmão. Eu tô com poder, né? Não usei. Desculpa. Olha, outro poder. Bora, meu irmão. Pedra e tesoura de novo. Tá, tá bom. Tá, já sei. Já sei, feliz. Vou pôr ódio esse boy. Ô, ódio. Pedra. Pedra, pedra. Bora, pedra. Pá, pá. Não tem pó. Pedra. Ganhei. Agora é tesoura. Tesourinha. Ganhei. E agora vamos passar raiva. É hora de passar raiva. Pera aí. Pegou três tiros nele. Puh. Não, cara. Cara, eu desviei, velho. Tenho certeza que eu desviei. Agora é bruxa esse negócio. Ainda bem bruxa aí. Quer ver? É bruxa. Sabia. Veio de burro. O último foi poder. Vou tentar sem poder. Mas vamos ver o que que dá. Vou ficar perto dele. Deixa eu ver. Rapaz, rapaz. O bagulho é louquíssimo. Veio bruxa. Agora é vida. Vou tentar chegar lá com quatro vidas. Para ver se eu consigo dessa vez. Pelo amor de Deus. Que boyzinho chato, maluco. Vou arruxar um pouquinho. O que me interessa agora é o boy. Que isso? Moleque, eu estou apertando o botão. Ele não dá o soco, cara. Pô, esse jogo tem esse problema, cara. Eu estou apertando o botão, irmão. Ele dá um delay no soco. Tu morre, pô. Esperando o bicho chegar e morre de idiota. Espera aí. Oh, interrogação escrota. Poder. Bom, 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 bom. Muito bom. O próximo é vida, né? Eu acho. Poder não é bruxa. Eu não vou chamar a bruxa, não. Porque se ela me matar no final, você está muito puto. Ainda perco meu poder. Oh, meu Deus. Olha a besteira que eu fiz. Quase. Deixa eu ler a bruxa de besta. Aí é pedra e tesoura de novo. É pela décima vez. Eu tomei o quê? Cinco game over, eu acho, nesse bicho, cara. Tá demais. Yankem Pong. Já sei, vai. Isso aí. Agora tesoura. Vamos lá. Tesoura. Tesoura, rapaz. Perdei isso aqui. Perdei isso aqui. Vai ficar muito puro. Tu é louco. Depois de tanto game over que eu tomei, vou tentar dar logo três burduadas nele. Só acertei uma. Cadê a junta? Quase que eu morro de novo, idiota. Meu Deus, eu sou totalmente descoordenado. Mas nem adianta, velho. Nem adianta porque... Só se tiver um poder aqui na sorte. Na real. Sem poder é impossível. Fazer uma vida de eu morrer duas vezes só. Bora, miserável. Ponga logo. Eu vou suicida também. Tô furto já. Tô furto já. Bora. Só choro porrada. Sério. Tem de dar tanta porrada. Dá pra fazer. Dá pra fazer, galera. Sem poder. Veio vida. Agora provavelmente é bruxa. Vamos ver se vão poder. Vamos tentar. Última chance, hein. Se não é game over de novo, meu leirazinho. O foco é escapar das nuvens. Caramba, bicho. Mais um. Que bagulho doido. Toma. Eu vou botar na vida infinita, bicho. Tô perdendo paciência. É a última vez que eu tento. Se não der, eu vou botar na vida infinita. Eu sinto muito. Porque eu não vou ficar 5 horas aqui porque eu não vou matar esse infeliz não. O pior que agora é feio poder é bruxa. E eu preciso do poder. Mas dá pra matar sem poder. Eu consegui. Fui melhor até sem poder. Eu fico só tentando escapar dos raios. Acaba que eu me lasco. Quase. Feio poder. Quase morro. Boa. E vamos no safe. Na parte. Chegamos de novo. Com 3 vidas. Será que é bruxa? É bruxa. Aqui dá pra gente escapar dela. Dibrou. Dibrou. Corre. Corre. Corre, orelha. Tá bom. Já sei. Pedra e tesoura. Pela décima vez. Leirazinho de novo. O sofrimento não pode. O sofrimento não pode parar. Pela. O sofrimento não pode. Eita maluco. Pedra. Pela décima vez. É o fim e não aguento, não aguento, não aguento Cara, parece que eu tenho um lima pra nuvenzinha Ele é muito descontrolado, velho Bicho é descontrolado demais Três vidas, eu tenho quatro chances pra matar esse infeliz Vambora Vamos ver se vai dar pra eu falar nele Vamos ver se vai dar pra eu falar nele Vamos ver se vai dar Opa Ai 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 Tá vindo bem moleque Acho que é poder agora Ai É bruxa Vem vida É poder Uuuuuh Se der né É a bruxa Meu Deus eu estraguei minha ultima chance Última vez Se não for agora eu vou modo vida infinita Tô de saco cheio Eu vou morrer Eu vou morrer logo porque Não vale nem a pena Tentar chegar lá com todas as vidas Tentar chegar Tentar chegar no meu fulzão Bora isso Pronto Não serve pra nada Não serve pra nada Não serve pra nada E morrer de novo Um bicho fácil desse Toma Toma Eu vou pegar mais essa interrogação Eu morro demais ai Isso morre logo ai Reseta Vamos lá Cara me recuso jogar com vida infinita Vamos ficar duas horas aqui Mas eu Não vou jogar vida infinita Vida infinita Não dá Não tem graça Tá vendo ai o que a pressa faz Toma Nem mata esse bicho Logo é pulando aqui Ó De novo ele não sopou É fogo isso Bora morre logo ai Chegar com as três vidas Pra ser mais fácil Boa É que eu fui melhor Quando eu tava sem o poder No boss Que isso maluco O botão coordenou Ele deu um pulão Quase que eu Corre logo É mais fácil Bora 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 Tentar novamente Tentar novamente Tentar novamente Tentar novamente É pai Se não der o bagulho Leroyzinho vai para as vidas infinitas Essa é a última tentativa Do Leroyzinho Última tentativa do Leroyzinho bora moleque bora orelhudo o jogo doido desse orelhudo viu cara eu sou insistente cara é muito ruim e tu não sabe quando é que o botão vai falhar não sabe quando o botão de soco vai falhar falhou ali agora de novo esperando pra dar um soco ele não sofre agora a última tentativa real se não vou pra vida infinita não vou ficar 5 horas aqui não tá bom já, eu sofri bora bicho pelo amor de deus soco isso boa vou pegar esse dinheiro não serve pra nada não serve pra nada opa no limite o botãozinho trigo ou soco no limite do limite papai que isso maluco que morte besta é a pior parte é essa aqui passou daqui tu tá cedo eu não vou pegar com a interrogação do meio porque é um pulo muito perigoso toda vez eu fico morrendo aí feito um idiota ó poder consegui ó se eu não ia pegar eu peguei o poderzinho facilita demais né tá doido agora eu tô em dúvida se é bruxa ou se é poder é bruxa tá bem bom que eu tenho mais uma chance com poder milésima tentativa de matar esse boss vamos lá pedra moleque já sei que é pedra esse aqui eu tô careca de saber tô careca de saber ai meu Deus se não der eu vou pro modo vida infinita eu não vou ficar atento e vou depois dessa vida aqui tá na hora de eu matar esse boyzinho pra gente progredir acompanha aí galera quem não acompanha acompanha aí volta clica no índice e olha o sofrimento do Leroyzinho pra matar esse bicho aqui viu esse corno toma toma leproso toma eu te odeio eu te odeio eu te odeio eu te odeio ok rapaz parece que eu não tenho coordenação motora velho que isso mais uma vida de novo galera mais uma tentativa no boss galera cliquem no índice veja aí a brincadeira o bagulho como foi tenso pra matar esse infeliz ae eu não acredito sem o poder matei o boss velho matei o boss é muita emoção vou chorar vou chorar pelo amor de deus acabou acabou boys escroto tchau é galera depois dessa vou dar uma descansada viu vou dar uma descansada porque foi sofrido já chegamos na fortaleza do Yankee próximo episódio a gente acaba o gameplay quem não viu o sofrimento do Leroyzinho veja aí clica no índice Leroyzinho penou pra matar esse boss um abraço galera de Leroy